E aí galera, hoje é dia de viagens na história, e vocês já sabem o que isso significa né? Vamos viajar no tempo e explorar um dos momentos mais intensos da nossa história, a primeira guerra mundial. Vamos ver como os acordos de paz colocaram fim a briga, mas também trouxeram algumas consequências interessantes. Então preparem suas mochilas, acomodem-se em seus lugares e vamos lá. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio das nossas viagens pela história. Bom, agora sim, vamos ao nosso destino de hoje. Os tratados de paz foram assinados após quatro anos de guerra intensa, onde milhões de pessoas perderam suas vidas e países foram destruídos. E agora, a pergunta que fica é, como a guerra terminou? Com alguns acordos e muitos dedos apontados. E o resultado disso foi o Tratado de Versalhes, que estabeleceu as principais determinações do acordo de paz para a Alemanha. Vamos dar uma olhada nas mais importantes. Territórios perdidos A Alemanha perdeu uma série de territórios para outros países, incluindo a Alsace-Lorena para a França. Isso foi uma forma de garantir que a Alemanha não se tornasse uma ameaça para a paz europeia no futuro. Exército fraco A Alemanha foi proibida de manter um exército poderoso, o que significava que ela não tinha como se defender caso fosse tacada. Isso ajudou, pelo menos era isso que se acreditava, a manter a paz na Europa. Pagamento de indenizações A Alemanha foi obrigada a pagar indenizações enormes às nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Isso foi uma forma de compensar os danos causados durante o conflito. Responsabilidade pela guerra A Alemanha foi declarada responsável pela Primeira Guerra Mundial, o que significava que ela teria que arcar com os custos da reconstrução da Europa. Criação da Liga das Nações O Tratado de Versalhes também estabeleceu a criação da Liga das Nações, uma organização internacional destinada a manter a paz mundial e resolver conflitos entre as nações de forma pacífica. Mas é claro que nem todo mundo estava feliz com as determinações. Muitos alemães acreditavam que as indenizações eram exageradas e que a proibição de manter um exército poderoso era injusta. Além disso, outros países como a Áustria e a Hungria também tiveram acordos de paz impostos a eles, conhecidos como os Tratados de São Germain e de Trianon, respectivamente. Esses tratados também impuseram sanções econômicas e territoriais a esses países, causando descontentamento e ressentimento entre as populações locais. Mas qual foi o resultado dos Tratados de Paz? Bom, a Alemanha sofreu muita com as punições impostas pelo Tratado de Versalhes. E isso levou a um sentimento de amargura e humilhação entre a população alemã, o que ajudou a criar as condições para a ascensão do Partido Nazista e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Além disso, as tensões entre os países não foram resolvidas e a Liga das Nações não foi capaz de garantir a paz. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam que cada tratado teve suas consequências e impactos importantes na história mundial. Quer viajar mais na história conosco? Então não se esqueça de se inscrever no canal Viagens na História, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e até a próxima viagem. Tchau, tchau!